Exercício para fortalecer as coxas. Se você está com a sua coxa mole, flácida e quer ficar com ela durinha e subir o metabolismo, eu vou te mostrar os três melhores exercícios. O primeiro exercício é esse aqui. Coluna reta, empina o bumbum lá atrás e volta, levantando o queixo para manter a coluna alinhada. Segundo exercício é o afundo. Então segura o peso aqui na frente e dá o passo para trás. Desse jeito, se conseguir, pode agachar um pouquinho. Terceiro exercício é o agachamento sumo. Joelhos para fora, quadril para trás e queixo para cima. Pode fazer um minuto cada exercício que você vai conseguir fortalecer todos os músculos.